Música Salve, salve senhoras e senhores Hoje iremos acompanhar as emoções de Real Madrid e Barcelona Um grande abraço meus amigos Eu sou Silvio Luiz e Mauro Betten está aqui comigo para a transmissão desta partida Olá mestre Silvio e realmente espero que essa seja uma grande partida e todo mundo saia feliz do estado A enorme rivalidade entre Real Madrid e Barcelona vai muito além do futebol Tem muita política Foi falta sim Isso aí é falta Está marcada, está no livro Pô meu Que isso aí Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo Ah, mas a chance era boa Ele chamou o adversário para dançar, conseguiu passar e só no outro pedaço Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Se apontaria no outro pedaço Está certo, está certo A transmissão dificulta a defesa É do Barcelona É do Barcelona Saiu, saiu o primeiro zero do placar, um para zero Está aí um jogador que sabe fazer gol, está aí um jogador que sabe fazer gol, a cada 100 oportunidades ele marca uma 103 Sensacional o passo Foi, 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 foi deles Agora a vontade de subir para dois gols É, deram um passe em qualquer nota no meio de campo, erraram. Agora são dois de um lado. É isso aí, bonitão. Abre o jogo na porta. Cristiano Ronaldo. É espertão esse moleque, hein? Olha por aqui uma grande chance pela porta, tá mais fácil. Aproveita o cruzamento. Tem que levantar o pedaço aí pra achar os companheiros. Neymar. Hakkic. A final, o árbitro no fim do primeiro tempo. A bola já está rolando lá embaixo para a segunda etapa. Se ele não ficasse a bola, a coisa ia ficar feia. E o meu amigo Mauro mete mais conhecido como Camelos ao Vento sobre esse gol. Quem precisa avisar a defesa que os caras têm que jogar. Deixar o cara livre, sozinho, desmarcado na área. Vai rolar de novo o milhão. Pra cá, três a sério. Tá difícil, tá difícil, tá difícil. É, tiro livre e direto. Na minha época de juiz, isso aí era vermelho diretaço. Esse amarelo aí ficou barato. Foi falta. E se não fosse falta, era gol com um cara tão rápido como esse. Aí que dá. Quem sabe, sabe. Na frente e atrás. Olha como é que tá o cara aí. Olha onde ele está. Essa disposição de marcar, atacar, cercar, cruzar, pensar é fundamental pro jogador moderno pra ele tentar ser mais versátil, mais contrato. Luiz Soares. Hobbit. Essa ele tentou mandar lá pra frente. Veio. Neymar. Minha nossa senhora, que linda jogada tá saindo. Gostei, Marano, gostei. Gostei da piscinula. Há que trec. Há que trec. . . . O que é isso? Espachou lá para frente. Vasco Asperino! Beleza! Vai, vai, vai! Fez o passo por entre os jogueiros. Orde Alba. Iniesta. Rakitic. Daniel Alves. Este aqui é uma boa chance do ponto ataque. Forma! Neymar. Orde Alba. Muito bem na defesa agora. Ele apareceu no momento exato. Meteu o pico lá para frente. Cristiano Ronaldo. Daniel Alves. Rakitic. Messi. Ah, como eu gostaria de saber jogar desse jeito. O cara sabe fazer tudo em qualquer lugar, a qualquer momento. É o cara que sabe fazer a hora. que é o cara. Dezemar. Daniel Alves. Rakitic. que tinha uma hora. Boa o Madrid. Vamos ajudar o cidadão ali na direita. Ele vai ficar sem saber o que fazer com a bola. Costa 1, pelo amor de Deus. Arriscou. Leio. Arriscou. Bola enfiada para o baixo. Olha, tem. Certo. Olha, gente. Olha aqui uma bola acertou redondinha. Pessoal, já fizeram o que? Dá para fazer mais. Dá para no capricho. Dá para no capricho. Dá lá. E frente para o time. Fim do jogo. É, jogando desse jeito, só tinha que tomar esse vario mesmo. Bom, para quem perdeu aquela história. Muito bom, a caixa de surpresa.